Na tua boca Eu quero me molhar E o teu desejo Eu vou satisfazer Andei distante Mas agora estou aqui Preciso de um romance Motivo pra viver Tem que ser agora pra te dizer amor Não demora pra você me querer Tem que ser agora pra te dizer amor Não demora pra você me querer Tem que ser agora pra te dizer amor Não demora pra te dizer amor Não demora pra te dizer amor Não demora pra te dizer amor